Rupe uma esbala aqui Faz a visa antes de solvê Nem sei pra onde ir É muita fumaça do ver Ver, Ver Ela parece felina Has portable Querem me ver cair Munição no tambor Minha fé eu colei Encontra pra cá e muito barulho para VL Chavo e Poo! Ixi calmo pedimos as interrupções ai VL Chavo foi no banheiro mano Tá vira o correiro, velho e chavo. Dez, nove, oito, sete. Veiras, veiras, veiras. Brato quebrado, o Bolt já tá aqui, o Supercão chegou rápido. Tá ligado. Eita porra, já cumprimentou como? Naquela, já senti já a faísca saindo aí nesse aperto de mão aí, certo? E aí, para o par, pra ver quem começa. E aí, Batalha da Leste, eu vou fazer uma perguntinha aqui pra vocês. Na humildade mesmo, queria a atenção de vocês. Essa pergunta é recorrente de todas as rodas de freestyle do Brasil. Quem quer batalha boa, grito o quê? Então, vamos com quem fala do certo. Quando vocês estiverem prontos, quem começa? Quem começa? O Bolt que começa, joga sua mão pra cima, vem se vir mais pra cá. Joga sua mão pra cima, plateia, vem. Vem, vem, vem com a mão pra cima e vem assim, ó. Ei, ei, roll, roll, roll. Roll, 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 ó. Fica aqui, ó. É assim, ó. É assim, ó. Dá o microfone pros MC. Ó, ei, ó. Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da festa, eu diga zona. Leste, zona. Leste, zona. Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da festa, eu diga zona. Leste, zona. Leste, zona. Aê, parceiro. Quando você foi sorteado, eu tenho reparado que você chegou atrasado, mas agora ele perde porque você é um chacota. Você chegou atrasado e adianta sua derrota. Então já vem na minha, que é assim que eu começo. Entreta o coração em cima de cada verso. Você tá perplexo de tanta rima boa. Sinceramente, você veio à toa. Já bebeu logo a água porque tava todo adiantado. E chegou agora pra mandar o verso bolado. De olho fechado, meu verso já calma. Fecha o seu olho que enxerga o brilho da alma. Então a gente vem e rima em 30 segundos. Se eu tô em primeiro, eu deixo 30 em segundo. Respeita, vagabundo, que aqui é zona leste. Sem maldade, pai, a minha rima causa estresse. Aê, go, 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 go. Aê, uma, uma. César, zona leste, tá tranquilão. A minha vida é um teste e eu tô sem ar no pulmão. Mais firmão, consciente. Deus, segura na minha mão quando eu passar pela enchente. E não tiver outra decisão, cê é ZL. Então faz o L. Que eu lembro de Lula, de Marighella e de Marielle. Não vê pelo mapa, nós que destaca. Na cara desses babaca, nós pisa aí da tapa. Esse é o argumento desse cara aqui no movimento. Seu passado tão adiantado, sem noção de tempo. Não sabe o que cê fala. Fala em 30 segundos. É 30 mil balas, acabando com esses vagabundos. Rima de verdade, tio. Eu sou da Z.O., mas não pago de quebrada. Eu desenrolo tudo só. Nada, porra. Aê. Primeiro round só. Hoje vão ter muitos desses, certo? Então atenção pra votação. Barulho quem gostou das imagens de Bote. Pesado. Diferentemente, mentemente, barulho quem gostou das imagens de VL. Ele chavou. Ele chava. 1,0, metidamente, quem terminou? Conversa. E aê, tropa, tudo que vai? Solta. Então vamos que vamos, certo? E aê, DJ? Oh, damn. Aê. 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 Zona Leste no bagulho, é nóis que faz acontecer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Zona Leste de SP, o bagulho vai tocar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E vem. Oh, 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 oh. Quem tá chegando? Aê. Prum, 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 prum. Rimas em 3, 2, 1. Que todas as dificuldades sejam passadas em superação. Fazendo minha rima, essa é a minha versão, minha visão. De viver nesse mundão, onde eu não baixo cabeça pra esses falso cuzão. Quer falar que vai enxergar o brilho da minha alma, meu filho. Acalma, o gatilho não vai arrancar sua alma. Até porque cê sabe, esse é o furo. É diferente de quem não vê que enxerga tudo no escuro. Não preciso tá com meu olho aberto pra tá confiso e saber a energia do puto que tá aqui perto. Cê já entendeu como funciona? Curto tudo isso e muito mais coisas que te emocionam. Trago rimatona. Aqui é assim que é, não vou pra mão igual Maradona e também nóis não vai dar pé. Se for pra chegar, nóis vai pra bater de frente. Rima de verdade de quem é olho por dente. Sangue por sangue, rima de verdade agora. Chega aí no freestyle e coloca tudo pra fora. Calma, calma que agora é a zona o leste chegando. O bonde chega na batalha e acaba seu plano. O olho eu tô abrindo, tá entendendo o meu olho? Eu olho o olho, só aberto e sai pra americano. Cê tá ligado mano? Te mando pro outro lado. Enxerga o brilho da alma aqui no improvisado. Fale até de brilho e você se fudeu. Uma rima sua não vai pagar o meu. Então é desse jeito, eu chego na levada. E deixo a quebrada, zona leste animada. Vê ele mano, cê tá ligado no caminho. Eu sigo de olho aberto e contra o Zé Polvinho. Por isso que eu já trago tudo que eu quero. Se depender de mim, cê vai apanhar, eu sou sincero. Joga o terceiro que tem uns três mano para isso aqui. Por isso que eu te quebro no papel de MC. Eita, eita, eita. Terceiro! 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 Terceiro round? Terceiro round? Então vamos que vamos, cê que cês pediram o terceiro round nessa porra. Já vamos pra cima, zona leste. Geral, 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 geral. Arra, eeeeee! Woo! 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 Isso aqui é terceiro round, não tem pra onde escapar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso daqui é terceiro round, é apanhar ou é bater. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem! Woo! 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 Woo Fumo um colombiano, cê não vai pegar que nós é terrorista iraquiano Cê viu, e tudo você só com uma rima, esse é o clima Não perca sua autoestima Se liga aí meu mano, que eu já rimo na semana Aqui eu já tô chegando e minha rima é sana Agora eu tô matando e você proclama Esse seu colombiano não é melhor que o pacarana Não é melhor que o pacarana, mas é o vapor que vende pro patrão E ele lucra a grana, tu tá pagando de quebrada Tá pagando de biqueira, vai tomar paula da cidade brincadeira Cê tá ligado, não é patrão, você é otário Uns nascem para ser patrão, os outros para ser funcionário Cê tá ligado, mano, aqui já deu pra ver No rap eu vou vencer sem assinar CLT Afoito, corre rápido igual lebre ou igual lesma Eu sou patrão e funcionário na empresa que é a mesma Não é a empresa de outra pessoa Correndo como uma lesma, eu conquisto tudo na boa Com essa rima de bosta e de moleque Agora cê tá tomando o justo a causa da empresa do rap Cê tá ligado, mano, me baixa aqui no flap Mas tô acabando com a vida rima do mundo Eu sou moleque mesmo, mas um moleque de raiz Que derrube esse espaço, o cara mesmo sendo um jovem aprendiz Mas tá tranquilo, esse que é o poema Apanho a batalha toda e no final virou a cena Barulho que gostou das rimas de velho, chamou Fiz ao contrário, desculpa Sempre por ordem, mas aí Barulho que gostou das rimas de bote Bote pra próxima fase, certo? Barulho pro velho também, minha tropa Muito certo, tamo junto, Zika Como sempre